Saudações turma, aqui o professor Ronald da Associação de Desporto de AutoGT. Bom, começamos o alongamento. O treino de hoje vai ser de força, muita força. Vamos trabalhar na arquibancada. Então vamos alongar os músculos principais para esse treino, posterior da coxa. No treino de hoje vamos realizar salto com os dois pés e salto com pés unilaterais. Então vamos fazendo um alongamento bom. Então, nós preparamos para a atividade. Ela não vai ser de alto impacto, mas vai ser de muita força. No final do treino vocês vão perceber que a estrutura muscular das coxas vai se sentir mais cansada. Porém, é um treino curto. Bom, músculos radutórios. Vamos tirar a perna de baixo para ajudar o alongamento. Isso mesmo. Vamos para o outro lado. Muito bom. Fazemos uns saltinhos de aquecimento. Para ficar prontos para essa atividade. Vamos lá. Vamos sair aqui de bancada. São cinco degraus. Vamos trabalhar cinco vezes com as duas pernas. Muito bem. Descemos com cuidado. Vamos lá. Vamos lá. Isso. Muita força para impulsionar. Sintronizamos os braços com o movimento de impulso das pernas para ajudar no salto. Para ter uma maior facilidade. Vamos lá. Até agora é tranquilo. Muito bem. Mais um. Ok. Voltamos. O próximo exercício será uma atividade um pouco mais forte de força. Descansamos um pouquinho e vamos trabalhar primeiro uma perna. Vamos lá. Escolhemos uma das pernas. Um exercício bastante forte. Então prestem atenção. Parece simples. Mas ela requer bastante força. Força e coragem. Trocamos a perna contrária. Ok. E sempre lembrando que temos facilidade mais com uma perna do que com a outra. Então vamos tentar trabalhar duas por igual. Agora direita novamente. Segunda tentativa da perna direita. Ok. Ok. Voltamos. Trocamos de perna novamente. Perna esquerda. Vamos lá. Vamos lá. Muito bem. Muito bem. Essa foi a segunda tentativa da perna esquerda. mais uma tentativa com cada perna vamos lá é necessário utilizar o máximo de força de impulsão para realizar essa atividade última tentativa com a outra perna muito bem já com isso finalizamos o treino trabalhamos as duas pernas ao mesmo tempo e cada perna individualmente bom turma, muito obrigado esse foi o treino de hoje foram três com a esquerda três com a direita e finalizamos muito obrigado até a próxima aula